Mas o trabalho lá na esquerda, Júnior, no toque no meio, pra César Sampaio, carrega ali pelo meio, a enfiada de bola, pro Adriano, botou pra cima, ficou no chão, ficou pedindo a falta, a bola vai pra escanteio, pode ser a última chance do futebol brasileiro neste jogo contra a Colômbia, essa mão ali na careca, o Santino, é, seleção brasileira é assim, faz até quem não tem cabelo ajeitar o cabelo ali onde não tem. Muito nervosinho que tá ali o Santino, vem bola na área, 47, todo mundo pra cima do goleiro, olha a cobrança, quem sabe agora é o Rock Júnior. Gol! É do Brasil! Rock Júnior número 4, aos 48 do segundo tempo, no limite de tempo do juiz, na jogada que mais funcionou o jogo todo, a bola aérea, Rock Júnior subiu, meteu a cabeça, não deu pro goleiro caleiro, a galera vibra, grita, porque ela quer festejar com o futebol brasileiro, não tá suportando, era um futebolzinho que tava sendo apresentado. Ali vibrou o Santino, o Rock Júnior pede pra torcida gritar, um para o Brasil, o zero pra Colômbia, a torcida se divide agora entre apoio, entre vaia, porque o torcedor ainda tá insatisfeito, mas a verdade é que se salva a seleção brasileira, ele vai conseguir um resultado importante no finalzinho. Termina o jogo aqui no Moroni!